Por isso que eu escolhi para hoje, alguns de vocês devem conhecer, que é o Sabiá no Quintal, do Pedro. Cão dormindo no cantinho, roupa seca no varal. No limoeiro um canarinho, Sabiá cantou pelo quintal. Não era um canto matinal, tinha mais felicidade. Um instinto maternal, espalhando novidade. Novo cantou para o coral, Sabiá acaba de nascer, por favor, não façam mal, não sabe se defender. Sabiá cantou pelo quintal, queria todos avisar. Num gesto fraternal, passarada a festejar. Rolinha veio xeretar, esticou o pescoço pardal. Bem te vi, pôs se alardear. Nova vida se prepara, simples fato natural. Cena urbana tão rara, Sabiá nascendo no quintal. Missão cumprida, final, da hora de multiplicar. Sabiás, partiram todos, família viajar. Da janela eu me despeço. Vai, Sabiá, volta um dia. Traga a cria. Vem tomar banho na bacia. Me acordar com a cantoria. Se precisar de um ninho, terá sempre um galinho. Sabiá, vem cantar no meu quintal. Graças. 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 Graças.